E a Taesa acabou de anunciar um pagamento duplo de JCPI Dividendos, um valor milionário de mais de 300 milhões de reais, sendo que quem acompanha o canal já sabia disso porque há 10 dias atrás eu publiquei esse vídeo aqui, utilizando a metodologia exclusiva do ativo virtual do dividendo preditivo, justamente mostrando que a Taesa poderia fazer um anúncio de dividendos no mês de novembro de 2022, e foi exatamente isso que ela fez. E justamente para você se manter bem atualizado, é que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e também deixarem um like nesse vídeo, é claro, para eu entender que conteúdos como esse são relevantes e continuar trazendo outros, lembrando de ligar o sino de notificações para assim vocês receberem a notificação do Youtube quando uma nova análise do canal ativo virtual estiver disponível para vocês aproveitarem as melhores oportunidades. Então, bora para o vídeo. E é claro, indo direto ao ponto porque saiu aqui o Aviso aos Acionistas, publicado hoje, dia 9 de novembro de 2022, é a data de gravação desse vídeo, embora ele vá ao ar logo cedo, no dia 10, para que você fique sabendo e possa aproveitar as oportunidades do mercado antes mesmo do mercado abrir. E aqui a companhia está esclarecendo coisas muito importantes e confirmando também a análise que eu havia trazido para vocês do dividendo preditivo sobre a destinação dos lucros da companhia. E não só dos lucros, como vocês vão ver aqui, porque o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos e também de JCP. Mas não simplesmente os dividendos de JCP, porque a empresa está pagando mais de 365 milhões de reais, sendo que 45 milhões de reais são a título de dividendos intercalares e outros quase 114,4 milhões de reais a título de dividendos intermediários. Mas a empresa também está fazendo uma complementação aqui de outros 206,8 milhões de reais em forma de JCP, que é o juros sob capital próprio. Só lembrando que o JCP tem alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. Então é importante saber isso, porque este valor, diferentemente do dividendo, é o valor bruto. Precisa descontar os 15% para saber a rentabilidade líquida. E notem que a empresa está especificando apenas os dividendos intercalares e o JCP nas demonstrações financeiras intermediárias levantadas no dia 30 de setembro de 2022, ou seja, o acumulado dos nove primeiros meses. E a outra parte, que são os dividendos intermediários, aqui sim, relacionado à reserva especial de dividendos não distribuídos. Então a empresa fez uma reserva especial na conta de reserva de lucros, que ela ainda não havia distribuído dividendos exatamente do jeito que eu trouxe para vocês no dividendo preditivo, e que, aliás, é a maior parte dos dividendos, de 114 milhões de reais praticamente. Então a empresa mesmo está trazendo aqui esse quadro para facilitar a visualização, mas quem acompanha o Ativo Virtual já sabe que eu vou trazer aqui o quadro resumo para facilitar a visualização dos rendimentos, das datas e também das rentabilidades. Ainda mais porque é um pagamento duplo de dividendos e JCP. Então, nesse caso aqui, a Taesa tem as ações, Taê 3, que são as ações ordinárias, Taê 4, que são as preferenciais, e Taê 11, que são as ações em Unity. Neste vídeo, estou utilizando as cotações de R$13,14 para as ordinárias, R$13,22 para as preferenciais e R$39,20 para as ações em Unity. Lembrando que as ações em Unity são uma composição de ações, entre ações ordinárias e preferenciais, é por isso que ela é mais cara, e também por isso que ela recebe mais proventos, seja dividendos ou JCP. Nesse caso aqui, os dividendos para as ações ordinárias e preferenciais é o mesmo, de R$0,15, somando já os intermediários e os intercalares. E a rentabilidade vai ser de 1,16% para os dois ativos, uma rentabilidade um pouco melhor para as ações ordinárias em função das cotações, que estão um pouco mais baratas. Já para Taê 11, a rentabilidade é de 1,17% com os R$0,46 de rendimento em forma de dividendos, o rendimento combinado dos dois dividendos. O JCP é bruto de R$0,20 tanto para as ações ordinárias quanto preferenciais e R$0,60 para as ações em Unity. Depois de deduzir os 15% do imposto de renda, passa então para R$0,17 para as ações ordinárias e preferenciais e R$0,51 para as ações em Unity, gerando 1,29% para as ações ordinárias, 1,28% líquido para as ações preferenciais e 1,30% líquido para as ações em Unity. A combinação dos dois pagamentos líquidos, tanto o JCP quanto os dividendos, gera uma rentabilidade combinada interessantíssima para o acionista de 2,46% para as ações ordinárias, 2,45% para as preferenciais e 2,48% para as ações em Unity. A data com, ou seja, a data de direitos para todos esses proventos, vai ser no dia 14 do 11 de 2022, o que significa dizer que você pode comprar as ações a qualquer momento até o dia 14, só não pode deixar para comprar no próximo dia útil, que seria o dia 16, porque aí as ações já vão ser negociadas ex-direitos. Em outras palavras, não vai ter direito de receber esse grande pagamento aqui da Taesa, que vai acontecer no dia 5 de dezembro de 2022. E para trazer uma visão para vocês, qual é a renda passiva desse pagamento aqui da Taesa, eu trago a simulação de investimento, já considerando o melhor ativo em relação ao custo de aquisição versus yield deste pagamento. E aqui, considerando o preço médio de R$ 39,20, se você tivesse investido R$ 3.000, teria então 76 ações, e uma renda passiva dessas 76 ações de R$ 73,76. Se tivesse investido R$ 10.000, teria então 255 ações, o que equivale a R$ 247,49. E se tivesse investido mais R$ 20.000, teria então R$ 510 ações, representando R$ 494,98. Bem, e considerando então, a E11, ela teve uma valorização nos últimos 12 meses de 20,81%. O PL da empresa, ou seja, o preço versus o lucro da companhia, tem um múltiplo de 6,48, e um PVP indicando que a companhia está 89% mais cara do que o seu valor patrimonial. Mas a empresa remunera muito bem os seus acionistas, como o mercado inteiro já sabe, com 13,52% nos últimos 12 meses, e crescendo graças a esse pagamento duplo da companhia. Lembrando que eu já trouxe aqui no canal para vocês várias análises a respeito da Taesa, como ela ganha dinheiro, as perspectivas futuras, os contratos fechados, quais são os contratos a vencer e muito mais. E aqui, para simular um investimento nos últimos 5 anos, de R$ 10.000 na Taesa, você teria recebido R$ 33.079,91. Obviamente, porque o mercado já sabe que a companhia é extremamente resiliente, e assim ela vem valorizando ano após ano. Aqueles que são investidores de longo prazo, saber comprar a Taesa num bom momento, com certeza ampliem muito as possibilidades de ter uma boa rentabilidade, resiliência na carteira e muitos dividendos. Apenas para vocês terem uma ideia, se considerar que o preço justo segundo a fórmula de Benjamin Graham, a Taesa 11 poderia custar R$ 53,17, sendo que o preço atual, lembrando a vocês, é R$ 39,20, dando muita margem para o investidor, ou seja, uma margem de segurança de 35,64%. E se a Taesa sempre pagou dividendos? Bom, essa resposta é fácil de dar. Só olhar aqui os últimos 10 anos da companhia, que ela vem pagando dividendos todos os anos. Ainda mais a partir de 2013, com seu auge em 2014, mas todos esses dividendos que a empresa pagou, apenas no ano de 2022, já supera o ano de 2021 inteiro. E obviamente, ainda por cima, com valorização das suas cotações. Sem falar seus indexadores financeiros, que atualizam a receita da companhia, na maior parte baseada na inflação. Então, realmente a Taesa traz ganhos reais para os acionistas. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. E para ajudar a avaliar se as cotações da Taesa nesse momento estão caras ou baratas, é que eu trago para vocês o quadro caçando as simetrias favoráveis, aqui considerando o preço, ou seja, as cotações, versus o LPA, que são os lucros divididos pelo total de ações em circulação, ou seja, o lucro por ação. E nesse sentido, podemos ver que não existe uma simetria favorável porque a Taesa, pelas razões que eu já trouxe para vocês nos vídeos aqui do canal, explicando que isso aqui não é o fim do mundo, mas é a realidade que a companhia reduziu aqui um pouco a sua lucratividade. E por isso, ela veio abaixo das cotações, e é por essa razão que não existe uma discrepância favorável para o investidor. O ideal aqui, para ter a discrepância, ou seja, a diferença entre as duas linhas, era ver a linha laranja, que é o LPA, acima da linha azul, que são as cotações. Uma grande oportunidade se deu entre o final de 2020 e o final de 2021. E trazendo também o mesmo gráfico, só que aqui utilizando o preço versus o VPA, ou seja, valor patrimonial por ação. Nesse sentido aqui, podemos ver sim que existe uma simetria favorável para o investidor nesse momento, embora seja pequena, mas se observarmos todos os outros anos da companhia, ela raramente teve oportunidades muito significativas, indicando assim que realmente o mercado já enxerga a empresa como uma empresa consolidada e que oferece muita proteção para a carteira de investimentos de diversos investidores. E você, o que pensa a respeito da Taesa? Deixe nos comentários abaixo suas opiniões e experiências também, porque certamente poderão ajudar outros investidores. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo e Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.